E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Cara, nesse vídeo aqui, vamos fazer um diagnóstico aqui nesse ponto 1.616 motor e torque 2012. Segundo o cliente, ele disse que o carro começou a falhar e não quis mais pegar. O carro estava na casa dele, aí ele pegou um guincho e trouxe aqui para nós. O carro chegou aqui, eu vou mostrar os códigos de efeito aí para vocês. Só que conversando com ele ontem, ele me falou que não era sempre que fazia. Era de vez em quando, ele dava umas falhadas assim, ele começava a falhar, ele desligava, ligava o carro voltar ao normal. Dali um pouco passava, sei lá, um mês para fazer de novo. Então a gente vai trabalhar em cima do que? Em cima do que ele não está funcionando. O que não funcionava lá na casa dele. Só que o que acontece? Quando o carro chegou aqui, ele veio sem bateria. Aí eu coloquei a bateria a carregar, dei uma carga. Não, vou fazer um teste, né? Dei a partida, ele funcionou. Beleza, bacana. Dei a volta, virei o carro aqui dentro da oficina. Aí o que aconteceu? Comecei a perder o pedal. Tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui nele. Assim ó, com o scanner aqui conectado, código defeito, tá relacionado, tá no passado. Tá? Porque alterou, mas estava no presente, adaptação de borboleta. A gente tem falha de mobilizador ali, falha de processador. Então ali a gente começa a levar em conta aí, porque ficou sem bateria. Deu partido até ficar sem bateria. Tá? Mas a falha principal que tinha ali, era a adaptação da borboleta. Aí tá, manobrei o carro. Aí começa, ó, já estourou essa mangueirinha aqui, ó, do retorno aqui do radiador, ó. Tá? Estourou essa mangueirinha aqui. Porque, ó, a carcaça está tudo podre já, ó. As abraçadeiras, tudo original. Ó, o vazamento que tem na carcaça aqui, ó, da válvula. Tá? Então assim, eu vou ter que consertar a válvula. Trocar a peça. Ó, ainda original, as abraçadeiras. O sistema de arrefecimento aqui tá em colapso, tá? As mangueiras aqui tão tudo, tão toda quebradiça. Eu vou trocar a peça pra, porque eu preciso, pra fazer funcionar o carro, certo? Pra começar a trabalhar. A borboleta lá, ó, tá imunda. Tá? Tá bastante suja, bastante carbonizada. Então, vamos, o que eu conversei com ele, ó. De ter o básico em dia, tá? Deixar o básico em dia, pra começar a trabalhar. Porque não adianta, a casa tem que ter a fundação antes de começar a construir, certo? Então, a gente passou pra ele isso daí, ó. Vamos fazer o básico, borboleta. Trocar essa válvula aí. Vamos ver como é que tá o sensor. As velas aqui eu também tirei, ó. Tá? As velas aqui, até tô achando estranho agora no primeiro momento. E pode ver, ó. Cilindro 1, 2, 3 e 4, ó. Pode ver pela coloração da vela. Ó, aqui estaria normal, normal. Olha a vela do cilindro número 1, ó. Tá? Então, talvez isso seja da queima, seja de carbonização, seja da parte ali de combustível. Ou pode ser já um princípio aí de uma entrada de água aí no cilindro. Coloquei a câmera logo depois que eu tirei, apesar de não ter pressão, porque já tinha estourado a mangueira. Não tinha nenhum vestígio de água em nenhum dos cilindros. Então, aí também fica, meio que fica assim, né. Eu vou pegar, e outra, né. Aqui, se eu olhar aqui por cima, tu vai ver que essa vela aqui, ó. Ó, ela já tá... Ó, ela tá diferente, ó. Tá? Então, por desgaste não teria problema. Agora, primeiro momento, eu vou pegar e vou colocá-las de volta. Pra mim trabalhar em cima do problema. Eu não sei se tem algum problema de bobina, alguma coisa assim, né. Porque eu preciso colocar ele pra funcionar, pra começar a trabalhar. Aqui, eu já removi a carcaça do válvulo. O válvulo termostático integrado ali. Tudo original ainda. Já aproveitei pra trocar o sensor de temperatura. Ó o estado dele aí, ó. Completamente oxidado. Aqui o biquinho, né. Estourou. Vai aqui. E tá ali a peça nova já instalada, ó. O sensor vai lá embaixo, lá no cantinho, ó. E agora, vamos fazer as ligações aí das mangueiras. Tá? A peça é instalada. Antes de ligar essa mangueira aqui, ó. Eu tirei já o corpo. Vou fazer a parte aqui do corpo, a limpeza. Tá? Removir ele. Porque tá muito sujo, ó. Não tem como fazer essa limpeza no lugar, ó. Tá? Limpar ele bem, programar aí pra... E vamos colocar ele funcionar pra gente começar a trabalhar. Aqui o motor em funcionamento já. Ó lá. Sonda, o cor borboleta lá, ó. Limpinho. Motor funcionando. Tô aqui pegando o sinal da sonda. Tá? Pra monitorar. Eu vi que em aceleração aí, ela chegava... Tava beirando próximo de 1 volts aqui via scanner. Aí eu vim direto na sonda aqui pra ver se eu tinha algum problema. E tá com uma tensão muito alta ou com um valor negativo. Mas a princípio é que tá tudo certo pelo teste. Aqui. Por incrível que pareça. Em termos de leitura, que voltou tudo a funcionar. Coisa que não tinha antes. Por exemplo, ó. Vamos voltar aqui, ó. Uma das coisas que eu percebi, ó. Quando eu peguei o carro, eu tava com uma relação ar-combustível pra álcool. Sonda não funcionava nenhuma. Nem a sonda pré, nem a sonda pós. Agora tá tudo funcionando. Sonda funcionando, beleza. Aí eu programei pra gasolina, né. Tá tudo funcionando. Agora voltou tudo perfeito. A princípio, tá? Tá... O carro tá show de bola. As velas, eu... Foi feito uma limpeza e eu regulei ali o cálibre da vela ali. O gap da vela. Voltou. Troquei também o filtro de combustível. Tá? Tá bem ruim. Tá ali o filtro de combustível. Filtro de ar também já vai entrar um novo também. Sonda aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Deixa eu rodar a imagem aí, ó. Tá, mas, ó. Deu 820. Aproximadamente aí 100 milivolts. Tá, beleza. Tá? Sonda aqui tá perfeita. Já dá pra mim montá-la de volta. O que eu vou fazer? Eu vou montar tudo. Botar caixa e filtro de ar pra mim andar. Porque, assim, ó. Via scanner aqui, tá? Tá tudo perfeito. Com o carro. Tá show de bola. Se ficar como tá aqui, tá show. Tá? Porque pelas leituras aqui, tá tudo certo. Principalmente aqui essa parte de... Aqui também entrou um sensor temperatura novo aí. Tá? Mas essa parte aqui... Até no começo, quando eu montei tudo, ele não queria pegar. Aí eu tive que programar pra álcool. Pra gasolina. Aí ele entrou em funcionamento. Eu vou dar uma olhadinha amanhã, como esse carro vai ficar aqui. Pra ver essa questão da bateria aí. Ver como é que tá. Tá? Porque daqui um pouco tá dando uma queda de tensão na partida, passando pra álcool. Apesar de... Ele disse que ele tava andando quando começou a falhar. Tá? As falhas referentes a corpo. Tomara que seja isso aí. Aí seja bom pro cliente. Que aí a gente não precisa avançar em mais diagnóstico, peça e etc. Tomara que fique assim. Tá? Que aí fica bom aí pro cliente também. Então agora eu vou montar tudo pra mim dar uma volta. Agora pela manhã... Na primeira partida funcionou, beleza? Tá? Tá com uma relação a combustível aqui de 12,6. Abaixo de ontem, que tava em 13,2. Tá? Então, isso aqui é o que mostra pra nós. A gente não tem certeza do que ele tem no tanque aí. Tá? Mas é uma proporção mais voltada... Menos voltada à gasolina. Tá? Mas ele funcionou beleza. Questão de temperatura. Termos de leituras antes da partida, tá? Tudo beleza. Tá? Uma coisa que eu vim fazer aqui, ó. Antes da partida, é pegar aqui só... Só pegar com o multímetro aqui a queda de tensão no momento da partida. Caiu pra 8, tá? Então essa bateria aqui também já tá mostrando que ela já tem um problema. Então, uma queda de tensão muito baixa na partida. É um grande indício aí de fazer o carro perder o AF durante a partida, tá? O que que é perder o AF? O que que é trocar o AF? É o carro que tá utilizando gasolina e ele passa pro álcool. Aí, quando vai da partida, ele enriquece tanto a mistura que aí acaba molhando vela. Aí faz com que o carro não entre em funcionamento. Agora tá carregando 13,33. Eu vou passar pra ele essa questão da bateria também. Mas, assim, dá pra se dizer que o problema foi resolvido só fazendo ali o básico. Vela, acabou que deixamos as mesmas e tal. Foi colocado também um aditivo ali no tanque. Tá? E vamos ficar acompanhando. Vou dar uma volta depois com ele aí pra ver como é que fica essa questão aí da relação ar-combustível. Como o carro ali, ele tava pronto. O cliente veio buscar ele. Já liberei e conversando com ele, a gente pegou algumas informações aí também. A respeito da informação do valor de AF que eu tava achando estranho, 12,5. Achando estranho por quê? Quando a gente tem... O nosso combustível que a gente abastece no tanque com 27% de etanol, ele sempre fica com AF aí próximo a 3,2, tá? Então, o que acontece? Ali ficou em 12,3, 12,5. Então, indicando o quê? Que a gente teria menos gasolina no tanque e mais etanol. Na teoria, né? A gente não sabe as misturas que é colocada e tal. Conversando com ele, tá? A gente pediu onde é que ele abastecia. Aí ele falou o posto que ele abastece e aí bateu com uma informação que a gente pegou um tempo atrás daquele Peugeot que tava aqui que eu troquei o catalisador. Que também tava indicando um AF aí de 12, alguma coisa, tá? Então, o que acontece? Dois caros que abastecem naquele posto bateu o AF. Então, o que que quer dizer? Não indica que é o caro que tá com algum problema, alguma coisa assim. O caro tá lendo o que tem no tanque. E o que tem lá no posto, quando tu abastece gasolina, ele tá com uma porcentagem menor de combustível e, teoricamente, mais álcool, né? Mais etanol. Mas, a injeção, ela tem essa capacidade de se ajustar. Aí eu conversei com ele, pedi pra ele a questão de consumo. Ele disse, sim, que não, ele gasta, ele tem um consumo um pouquinho maior do que se comparado com um tempo atrás. Aí eu expliquei pra ele essa situação. Questão da bateria. Passei pra ele, eu não substituí. Vamos ver se ele, ele talvez vai trocar e tal, o que que ele quer fazer. Mas a gente já passou essa situação da bateria, porque caso venha a previsão, apresentar algum problema, a gente já tá, já tem um, já tá ancorado aí com a informação. Mas, o problema foi resolvido simplesmente fazendo o básico. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!